Under the marble tree Under the marble Under the marble Under the marble tree Olha só, gente Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Galera da luz, não assiste a luz na plateia não, tá? Esperem mais à vontade A gente vai botar vocês na sonoridade Daqui dessa moça Até o final, pra lá Vocês vão fazer Vamos lá, todo mundo Todo mundo, se todo mundo fizer, ninguém aparece de obra E daqui Daqui assim, no meio, pra cá Todos vocês Vocês vão fazer Significa embaixo da mania, tá bom? Muito bem Muito bem Não, vamos só falar isso aí Não, vamos só falar isso lá Anderina M ridiculiu Anderina M取buliu Anderina M取buliu Anderina M取buliu